Estamos de volta com o programa da comunidade, olha só o que eu tenho para dizer para você que é servidor do Detran, solicita logo o seu Avancar, solicita hoje mesmo. Avancar é um cartão de adiantamento salarial criado para lhe dar liberdade, segurança e conforto na hora de comprar, quando você precisar. O Avancar parcela sem juros, não tem fatura e o débito em folha de pagamento, olha só que show, limite renovado mensalmente de 20%, mais de 700 estabelecimentos já aceitam o Avancar. Não perca essa oportunidade, solicita logo o seu hoje mesmo com as nossas promotoras de vendas que estão disponíveis para atender você lá no Detran. Fica lá na Maripiranga, número 1800, ou você também pode ligar para a central, 0800 0464620 ou 3090 4800. Avancar com ele, você só tem a ganhar. 11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, uma madrugada infernal para quem mora em áreas de risco. Assim foi a noite, a madrugada aí dessa quarta-feira. Vários pontos de alagamento e deslizamento e a gente vai fazer agora um giro pela cidade com o Juscelio Paiva para saber o que foi que aconteceu pela cidade na hora da chuva. Ele vai trazer primeiro aqui para a gente uma casa que desabou no Nova Vitória. Dentro da casa tinha uma criança. A gente vai trazer os detalhes para você agora com o Juscelio Paiva. A criança está bem, graças a Deus, e as outras informações do que aconteceu na madrugada. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar foi um dos casos mais graves em decorrência dessa forte chuva que atingiu a capital desde a madrugada desta quarta-feira. A casa desabou aqui no João Paulo II, na zona leste de Manaus. Uma família estava dentro. Foi por volta das 7 horas da manhã que ocorreu. Essa área aqui do João Paulo é uma área já mapeada como sendo uma área de alto risco, ou seja, é muito vulnerável em ocorrências de chuvas como essa. A família perdeu tudo. Perdeu eletroeletrônicos, perdeu a casa mesmo. Olha só como está a estrutura aqui. Toda a estrutura da casa caiu sobre esse barranco. Mas, felizmente, a vida foi preservada. Ninguém se feriu. A mãe, que estava dentro da casa com a filhinha dela, conseguiu tirar a criança. E é com ela que nós vamos conversar nesse momento. E a dona Cristina Seixas. Seixas, dona Cristina, eu queria que a senhora relatasse aqui para os telespectadores do Agora. Como é que foi esse momento difícil aí na hora que a sua casa desabou? Pois é, eu estava dormindo com a minha filha, né? Minha filha de 4 anos. Isso, eu escutei o estalo, né? Estalando as paredes, rachando. Só deu tempo mesmo de eu sair com a criança, né? Com a minha filha de 4 anos, abrir a porta e sair. Só isso que deu tempo de eu fazer mesmo. Não deu para salvar nada. Só mesmo a nossa vida e graças a Deus. E a situação, a senhora já mora aqui há quanto tempo? Sempre é assim em época de chuva? Como é que é para vocês conviverem em uma área como essa? Todo ano é isso. Todo ano, quando chega inverno, a gente tem que se preparar, né? Mas eu nunca passei por uma situação dessa que eu estou passando agora, né? Eu via muito acontecendo na televisão, casos assim, né? Comigo é a primeira vez, né? Isso aqui já está acostumado. Só que eu perdi a minha casa, né? Que eu não tenho nem aonde morar, né? E vou esperar uma ajuda do prefeito, que ele já veio aqui, né? Bora ver o que ele vai fazer por nós, né? Que não foi só eu, foi eu e minha vizinha que moram aqui ao meu lado, que fomos atingidos, como vocês estão vendo, né? Muito obrigado. Olha aqui, Marcelas, mas isso aqui era a cama da família aqui da dona Cristina, que ficou desse jeito. E a outra casa que ela se refere, essa casa aqui, casa também de madeira, feita aqui a maioria de compensado, que morava a dona Claudiane também. Mora, aliás, ela ainda permanece no local. A moradora, a dona Daiane. Dona Daiane, eu pedi para a senhora vir um pouquinho com a gente aqui perto da sua casa e relatar para a gente como é que foi no momento aí que a casa desavou. Eu só me acordei na hora, abri a minha janela, ouvi, fiquei desesperada, né? Que eu estou com medo também desse muro cair, está tudo rachado. E a mesma coisa é ela, né? Não tenho para onde ir. E meus filhos estão ali na casa de uma vizinha. Eu quero ajuda, o prefeito já veio, ele disse que o que ele puder ajudar, ele vai ajudar. Estou me esperando por isso, né? E primeiro é confiar em Deus e muito obrigado por vocês virem, né? Ver o nosso perreio aqui. E eu estou esperando vocês derem uma ajuda para nós, porque eu não tenho para onde ir com meus filhos. Meu esposo foi fazer uma entrevista e eu acho que ele ficou, graças a Deus, que ele estava desempregado. Eu só faço o bico e as vezes que me chamam. Muito obrigado, dona Daiane. A família, a dona Daiane é emocionada com a situação. E realmente, o prefeito interino de Manaus, Marcos Rota, esteve aqui no João Paulo II, conversou com os moradores. No primeiro momento, essas casas aqui atingidas, principalmente da dona Cristina ali com o desabamento, ele garantiu aí o aluguel social. Só que todas as casas aqui comprometidas vão ter que ser demolidas. As pessoas não habitam essas regiões porque gostam de habitar áreas perigosas na cidade de Manaus. É por conta da sua necessidade. Então nós estamos atentos e vigilantes com relação a isso. Vamos fazer através da Secretaria de Assistência Social a remoção dessa família, colocá-la no aluguel social e vamos dar todo o amparo necessário para que ela tenha uma nova vida daqui para frente. Menos mal que o prejuízo hoje que nós registramos foi um prejuízo, foi um dano apenas da ordem material, sem qualquer risco de vida às pessoas que aqui moram. Segundo o IMET, Marcila Asmar, foram pelo menos 120 milímetros de chuvas que atingiu a capital desde uma hora da madrugada desta quarta-feira. A cobertura completa às 6h20 da noite no Jornal em Tempo sobre os prejuízos aí que a população sofreu nesta quarta-feira de chuvas intensas aqui em Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O pai, você viu ali, tudo aquilo ali é verdade, viu? Aquela cratera, a gente ainda vai trazer informações para você ter do outro lado sobre a cratera que abriu lá na Torquato Tapajós. Ele vai voltar ainda hoje, Juscelio, o pai, vai ter mais duas entradas fazendo informações de outros pontos da cidade, inclusive de uma carreta que tombou também no Nova Vitória, no Conjunto João Paulo. A gente vai trazer para você esses detalhes. Mas agora a gente sai aqui da capital, vai lá para Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salvaterra está na linha com a gente para conversar sobre o caso de uma mãe que pegou o filho de 9 anos bolinando a irmã. Foi mais ou menos isso, né? E ele vai contar a história para a gente, Jackson Salvaterra. Como é que foi isso, Jackson? Me explica essa história. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu espectador aí do programa Agora em São Márcia. A criança de 9 anos de idade foi espancada pela mãe no final da tarde de ontem. Como eu não fui levado, eu fui ao porto da criança até a delegacia para fazer um coletinho de ocorrência. Já na manhã de hoje, ele foi levado até o hospital municipal, onde fez exame de corpo ferido. As marcas do corpo estão visíveis. O caso foi comunicado ao Conselho Judelar, aqui de Presidente Figueiredo, que está acompanhando o caso. A mãe, identificada pela Sporgio, foi apresentada no 37º dia. Em depoimento à polícia, ela disse que realmente extrapolou ao punir a criança. Mas fez isso porque havia flagrado o menor aliciando a irmã de 3 anos. Ainda, segundo a mãe, não é a primeira vez que ele tenta fazer isso com a irmã. O mesmo já havia feito isso lá em Manicoré, onde eles moravam antigamente. O caso também ficou registrado na delegacia de lá. O delegado Waldir Meixio recebeu a nossa equipe e informou que esse caso é bastante complicado. Ainda mais porque envolve dois menores. A Secretaria de Ação Social aqui do município esteve pela manhã na delegacia, dando todo o apoio aos familiares com acompanhamento de psicólogos. A mãe foi ouvida e liberada, mas responderá por maus tratos. O conselho de psicólogos continua acompanhando o caso. A criança de 9 anos será entregue à família paterna, máfia. Jackson, a criança então vai ser entregue para o pai? Ou é só para o avô? O pai está onde? Sabe onde é que está o destino do pai? Na verdade, a família paterna mora em Manicoré. Então, estão fazendo todos os trâmites para tentar enviar a criança para Manicoré. Você sabe me dizer se ela ainda é casada com o pai da criança? Não, não. Ela não é mais casada. Ela já tem outra família. Se eu, por isso que pareça, o pai da criança de 3 anos que foi liciada, ele está a serviço, ou ele é carreteiro, ele está a serviço no Mato Grosso. Ele também entrou em contato com a gente e confirmou a versão da mãe. É um caso complicado, Márcia, porque, como o delegado mesmo havia falado, já que envolve uma criança, é muito difícil que a criança não mexa. Mas não foi só a mãe que fez esse depoimento, o pai também, o telefone e o delegado também. E a criança foi, o conselho de lá esteve com a criança de 3 anos, foi na escola, os professores também confirmaram a versão dos pais. Então, a gente fica aí com aquela pulsa na cabeça, Márcia, quem será que está falando a verdade, o pai ou a criança, né, Márcia? A criança chegou a ser ouvida, ela disse que não estava fazendo isso, é isso, Jackson? Sim, sim. Ele havia falado para a polícia, que foi o conselho de celular, na verdade, e ele havia querido comprar pão e a mãe não deixou e pretende ser indicado. Então, foi por isso que ele teve aí esse tratamento. Mas a mãe nega. E também o quadrasto, que no caso está em Mato Grosso, que falou com a nossa equipe por telefone e também os professores, que votam a versão da mãe. Olha, criança não mente, vírgula, né? A gente tem que ver a idade da criança com a criação da criança, porque às vezes a criança mente sim, infelizmente. Não estou aqui tomando partido de lugar nenhum, porque nada justifica uma surra dessa. Infelizmente, a gente vê a criança apanhou muito, a gente está vendo marcas muito fortes nessa criança, e é aquilo que eu estava falando lá no começo da conversa, quando nós trouxemos a notícia da Jamile, da Daiane e do Raimundo. É a conversa, procurar um psicólogo, pedir ajuda do Conselho Tutelar, sim, para tentar ver outras formas de explicar para a criança, ou de atender a criança e ensinar para ela o que é certo e o que é errado, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Uma criança de 9 anos pode até saber o que está fazendo, mas não ter a noção da gravidade do que está fazendo, e muito menos saber ali, entender o que está acontecendo com a criança. E se ele fez isso e pensou isso, ele pode ter visto isso em algum lugar. Como é que é o acesso dessa criança à internet, o acesso dessa criança à televisão em horários que são censurados para a idade dela, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser lidado com toda a família. Agora, unanimemente, é que todo mundo aqui que recebeu a notícia, o Ivan que está aqui comigo, os meninos aqui do estágio, não era dessa forma que tinha que se educar essa criança, não era batendo desse jeito que tinha que se educar. Agora, vai se avaliar se realmente ela está falando a verdade ou não está falando a verdade, mas tem uma série de outras testemunhas de adultos que dizem que pode ser que a criança esteja faltando com a verdade. Jackson, está na linha ainda, Jackson? Sim, sim, Márcia. Vai acompanhar direitinho e vai trazer outros detalhes para a gente às 6h20 no Jornal em Tempo, né? Com certeza, Márcia. A gente está acompanhando até mesmo porque esse caso é um caso que está repetitivo na cidade, né? Porque, como você bem falou, nós estamos tomando partido. Mas, eu tenho que confirmar a versão da mãe, né? Tá bom, muito obrigada, Jackson. Fala lá com o Ivan, com a produção, para dar esses direcionamentos aí, que a gente vai esperar o teu VT às 6h20 no Jornal em Tempo. É um dilema. O fato é que, certeza nós temos, não era para bater desse jeito na criança. Essa é a certeza. Se essa criança realmente estava assediando a irmãzinha de 3 anos, que são irmãos só por parte de mãe, não são irmãos por parte de pai, Jackson trouxe essa informação, mas ela não deixa de ser criança, ela não tem ainda a maturidade e a ideia de entender a gravidade do ato dela. E isso é que tem que ser pensado. São 11h58min, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Fica comigo, vem. Eu tenho uma dica para dar para você que está aí do outro lado, dica especial que você só encontra aqui no nosso programa da Comunidade. Vem cá. Vamos lá, entrar em forma? Vamos entrar em forma? Não tem milagre para ter um corpo enxuto, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, gente, são 11 horas e 59 minutos, vai já virar o relógio, vai já dar meio-dia para você que tem do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.